Vou fazer uma facinha no guarda-roupa das meninas E eu vou começar fazendo aqui a misturinha, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Acho que eu já mostrei aqui em algum vlog Mas já faz tempo isso Eu vou mostrar novamente, tá? Pra vocês como é que eu faço a misturinha pra tá limpando Olha aqui, gente! Com a touca na cabeça Pra tá limpando o guarda-roupa das meninas Qualquer MDF branco, tá? Meninas, ó Aqui tem 250ml de água Aí eu coloco Meia Uma colherzinha de chá Meia De vinagre, tá? De álcool Rala o sabão de coco, ó Se você tiver sabão de coco E tiver o detergente de coco Pode colocar uma colherzinha de chá também, tá? Eu só tenho o sabão em barra Então eu vou colocar uma colher também Uma colher, uma colher e meia Quem aqui já faz tempo e tá aqui Já viu essa misturinha aqui no canal Gente, ó o sol Ó Banho pra entrar aqui Minas Vocês que não viram o vídeo de ontem Vocês, se vocês assistiram o vídeo de ontem Vão entender o porquê que eu estou com essa touca, tá? Deixa eu rolar mais um pouquinho Vou colocar uma colher e meia Eu tô falando um pouco baixo Porque a Mika tá dormindo E agora Colocar Uma colher de sifre, tá? Sifre cremoso Deixa eu pegar o sifre aqui Ó E agora No Deixa eu fechar aqui, esse daqui é meio ronde. Agora só é agitar. Ó, eu tirei as roupas daqui, as coisas que ficam aqui, das gavetas também, ó, como tá sujinho, cheio de poeira, tá vendo? Ó, tudo é sujinho, ó, que cai aqui dentro, às vezes me cai ali, abre alguma coisa aqui dentro. Olha isso daqui também, ó, como tá sujinho, ó. Aí, meninas, borrifo aqui assim, ó, no pano, e passo por todo o guarda-roupa. Eu vou limpar esse lado do Mikael primeiro, aí depois eu limpo o lado de Ávila, porque eu não vou tirar tudo de dentro, vai que não dá tempo, né, meninas? Acho que depois eu vou sair também pra igreja, então vai que não dá tempo de limpar tudo. Dá um brilho, ó, meninas, ó, na maçaneta, dá brilho nos móveis. Dá um brilho, ó, meninas, ó, meninas, ó, meninas, ó, meninas, ás selon vocês, oolinê nos móveis, ó. Acesse o nosso canal Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Menos, eu não sei se dá pra vocês verem aí, deixa eu ligar a lanterna pra ver, também não dá, né? Mas dá um brilho no MDF, na madeira, que vocês, ó, olha aqui, ó, que dá pra ver melhor. Não é nem por conta do flash, tá? Porque tá com brilho mesmo. Se é um flash, a olho mesmo dá pra ver o brilho que dá. Assim não dá tanto. Mas fica bem brilhoso e bem branquinho, bem limpinho. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Serana Serana